Bom dia, bom dia, bom dia, filhos da luz que levam Jesus, alegre-se o teu coração, pois Jesus te chama a estar na presença dele, amada e amado Filho de Deus. Sejam bem-vindos à nossa oração da manhã profética. Hoje o Senhor vem te entregar, identifique os sinais de Deus. Olha que coisa maravilhosa, o que é identificar os sinais que Deus tem para a tua vida. Todo o tempo que o Senhor está falando com você, e às vezes você não consegue compreender, você vai identificar. Então avante, já compartilha com todos os teus contatos, dá essa oportunidade a outras pessoas também, levanta a vida de tantas pessoas que precisam de Deus. Deixa o teu joinha carinhoso aqui embaixo, e se inscreve no canal, ativa aí no sino, três pontinhos, ativa todas as notificações, se você ainda não é inscrito, tá bom? Para você receber todo esse material do céu, essa bênção, no seu celular gratuitamente. E eu quero dizer, você é boca profética do Senhor. Profetize sobre a tua vida, e o Senhor vê que você confia nele. Escreva aí nos comentários, declarando sobre você. Dá-me reconhecer os teus sinais, Deus. E aí Deus vem, e mostra os sinais. Minha amada e meu amado, Bíblia na mão, inimigo no chão. Vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos ilumine, e assim nós entendamos a palavra de Deus, a luz do Espírito Santo, e coloquemos em prática. Agrademos o coração dos senhores, sejamos felizes. Fala a Deus, que teu servo, tua serva escuta. Pelo sinal da Santa Cruz, ele vai nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, aí no livro de São Lucas, no capítulo 11, e nós vamos dos versículos de 29 a 32. Olha só o que o Senhor vem falar. Presta bastante atenção, não se despeça, é entre você e Deus, esse é o seu momento, tá? Mesmo que você não esteja com a sua Bíblia, vá escutando que a palavra é de Deus entrando no teu coração. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os Ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os Ninivitas se levantarão, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Eis a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Minha amada, meu amado. Eita palavra forte. Chegou a hora de se aprofundar na fé. É agora. Uma fé que não precisa de relâmpagos e trovões. Uma fé que não precisa de barulhos, nem luzes para existir. Uma fé que não se baseia em movimentos mágicos e surpreendentes. Não é isso que Deus tem para nós. Nos tempos passados, no tempo de Jonas, que ficou preso na barriga de uma baleia por três dias e três noites e sobreviveu, nesses tempos, Deus dava sinais para conduzir o homem. Deus dava sinais para indicar os caminhos do céu. Alguns creram, outros não. E aí, por pura misericórdia, para que a humanidade finalmente compreendesse, para que nós recebêssemos essa verdade no coração. Deus faz o inimaginável. Quero olhar no teu olho, o olho que é o espelho da alma. Eu quero repetir, Deus faz o inimaginável. Só para que eu e você sejamos salvos, não nos percamos. Deus fez o inimaginável. Enviando o seu filho único. Envia parte de si. Envia aquele que não foi criado, mas que é consubstancial ao Pai. Jesus. 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 Sinais. Não mais. Não. Os sinais que a gente vê hoje são sinais de destruição. Guerras. Matanças. Leis absurdas. Não. Não são sinais do céu. A gente vê um mundo que todo dia escolhe errado. Todo dia escolhe pelo dinheiro, pela ganância, pelo poder. Um mundo que passa por cima da própria existência. pela ganância. Depois da vinda de Jesus, quem tem ouvidos, ouça. Acabaram-se os sinais. agora é crer ou não. Agora é praticar ou não praticar. Agora o sim é sim. E o não é não. Como a palavra de nosso Senhor Jesus nos disse hoje, Ele não veio para unir, mas para separar. Mas para separar. Aninha, mas Deus realmente não dá mais sinais? No mundo não. Mas dentro de você, sim. creia na transformação. Creia na purificação. Creia no poder da Eucaristia. Jesus eucarístico. Creia no poder da reconciliação. Creia no poder da reconciliação. Creia nos sacramentos. Creia no poder da tua oração. Creia na palavra de Deus. Creia. 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 A tua fé é o verdadeiro sinal do céu. Você e eu, aqui, todos os dias, iniciando o dia com nosso Senhor Jesus Cristo, priorizando a Ele. Isso é sinal do céu. Num mundo caótico como esse, nós aqui reunidos, desejando a conversão, tomando posse da transformação, deixando que o Senhor mude as nossas vidas e fazendo com que nós também sejamos usados para transformar a vida de quem amamos? Isso é um sinal poderoso do céu. Nós que somos a contradição nesse mundo, que não somos mais uma multidão ou levados feito a maré. Nós que somos feitos luz, pois a luz que emana da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem dissipar toda a treva, nós somos o maior sinal. Eu e você, que não deixamos a luz de nosso Senhor Jesus Cristo se apagar. e na sua volta, Ele vai lembrar de você e de mim. Porque o Senhor não esquece nada do que nós fazemos honrando a Ele. Creia nisso. Creia em Jesus. Põe a mão no teu coraçãozinho e clama o Senhor junto comigo. Faz esse clamor agora e também entrega a tua família. Escreve o nome deles aí. Nesse momento de clamor, eu peço ao nosso Senhor Jesus Cristo pelos que você traz na tua história e no teu coração. Por aqueles que você já devolveu a Deus, inclusive, e como a morte é um mistério, nós precisamos pedir pelas almas do purgatório todos os dias para que elas possam encontrar a luz perpétua que está na presença do Senhor eternamente, para que o Senhor se apiede, tenha misericórdia e leve para o céu. Jesus, Tu és a minha realidade. Tu és o meu mundo real. Eu renuncio à ilusão desse mundo de carne. Eu acolho a vida eterna contigo, meu Deus. Não me deixe cair nas tentações que querem me separar de Ti. Eu me consagro, Senhor, e também consagro a minha família a Ti, porque nós queremos ser o maior sinal do céu, resplandecendo o Teu amor, Jesus, nesta terra e fazendo com que todas as pessoas que cruzem o nosso caminho nesse dia, cada pessoa que passe por nós nesse dia, sinta o cheiro do céu em nós. Que eu e você resplandeçamos a face de nosso Senhor Jesus Cristo e com cada gesto nosso leve essa pessoa à conversão. dai-nos, Senhor, a graça de sermos bons como Tu és. Toma de conta de nós, Senhor, nos protege nosso caminho ao trabalho, deixa das crianças no colégio, no trabalho, no estudo, em casa. Cuida, Senhor, porque o Teu cuidado diário é o sinal poderoso do céu na nossa vida. Felizes somos nós, Senhor, que percebemos o sinal do Teu amor cotidiano nas nossas vidas. Muito obrigada, Deus. Nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leve o maior sinal do céu à vida dessas pessoas. Nosso amado Jesus, compartilhando, levando esse link, postando nas suas redes sociais, deixando o Teu likezinho caricoso, Deus vê você se esforçando para levar Ele e Ele honra a Tua vida. Se inscreve no canal também, se ainda não é inscrito. E eu convido você a estar com a gente ao vivo de segunda a sexta-feira às 13h às 19h no nosso amado grupo de oração Exército de Deus, neste tempo concreto de transformação. E se você quer nos ajudar a fazer com que a missão Exército de Deus evangelizando até os confins da terra salvando vidas famílias para Deus você pode nos ajudar se tornando membro aqui do canal. Essa é a única forma que você tem como nos ajudar fazendo parte dessa missão colocando um tijolinho nesta obra e olhando e vendo eu faço parte. Com a sua ajuda aqui sendo membro do canal você ajuda na manutenção do nosso apostolato e tenha certeza quem retribui você é Deus e é você salvando vidas para o Senhor. Que Deus te abençoe e retribua 100 vezes mais. Minha amada e meu amado um santo e abençoado dia e muito obrigada pelo seu Senhor Senhor. A paz minha amada e meu amado. Amado